Música Olá, começa agora mais um NBR Entrevistas. No programa de hoje vamos falar sobre a concessão de novas outorgas para rádios e TVs educativas. Presente aqui com a gente para falar sobre esse assunto, Demirval da Silva Júnior, que é o diretor de outorga do Ministério das Comunicações. Obrigada, Demirval, pela sua presença. Vamos começar explicando que novas regras são essas para essa concessão de novas outorgas? Pois é, na portaria que foi publicada esse mês, nós estabelecemos que essas outorgas se darão através de critérios claros, objetivos e transparentes, em que as entidades saberão a princípio como serão escolhidos entre vários concorrentes quem receberá a outorga dessas rádios e TVs educativas. Para isso tem um calendário, né, Demirval? Exatamente. Na portaria, além de estabelecer esses critérios, nós colocamos também que o procedimento para que os concorrentes apresentem o requerimento para executar o serviço será feito através de chamamentos públicos, que nós chamamos de avisos de habilitação. Também colocamos na portaria, estamos aí executando, um calendário para esses avisos de habilitação. Serão quatro esse ano para a TV e de rádio serão ao todo 14, sendo quatro esse ano e dez no ano que vem. Por que que se fez necessário esse chamamento e essas novas regras? Para ficar claro para a sociedade, como é que o Ministério, a União, escolhe qual entidade executará o serviço. Anteriormente não tinha nenhum critério estabelecido, nós colocamos esses critérios na portaria, essa portaria antes de ser publicada foi a consulta pública, ouvimos opiniões da sociedade no sentido de melhorar esses critérios, que nós finalmente consolidamos e colocamos na portaria. Nós estamos falando que a população participou, com certeza, isso foi tudo compilado e agora sim que vai ser visto como vai ser feito essas novas empresas. Você falou de critérios e nós podemos citar alguns desses critérios? Podemos. Bom, primeiro o serviço educativo, como estabelece a própria lei, tem algumas preferências legais. Então, pessoas jurídicas, direito público interno, Estado, Distrito Federal e Municípios e universidades federais têm preferência legal. Então, abriremos o chamamento para o município, entendo uma universidade federal, por exemplo, ela será otorgada. Não tendo nenhuma entidade que tenha preferência legal, então tem os critérios que nós colocamos na portaria. Entre eles, se for uma fundação autorizada por lei, a antiga fundação pública, se for uma universidade privada, por exemplo, também tem uma preferência. Se tiver sede ou filial no município em que se executará o serviço, o tamanho da instituição de ensino que prestará o apoio pedagógico, estamos falando de serviços educativos, então há necessidade de um apoio pedagógico. Então, a instituição de ensino superior ou médio que prestará esse apoio pedagógico, o tamanho dela, medida em quantidade de alunos, também é levado em consideração. E você está falando especificamente das universidades, elas vão ter uma preferência. É necessário apresentar alguma declaração, já ter feito parte de um programa de otorgas? Como é feito isso? Não, existe uma série de documentos que estão estabelecidos na portaria, mas a universidade não precisa ter executado nenhum serviço de difusão anteriormente. Ela pode ser a primeira vez, não há nenhum problema. E as declarações e os diversos outros documentos estão estabelecidos no anexo da própria portaria. Podemos falar de alguma universidade que hoje já exerce esse trabalho de TVs e rádios educativas no Brasil? Sim, a grande maioria das universidades federais, por exemplo, tem serviços educativos sendo executados. Essas novas regras, com certeza, DMV, elas estão primando por uma melhor qualidade. Há alguns pontos que nós podemos destacar nessas outorgas que já estão valendo, não nas novas, mas que já estão valendo, que devem continuar na concessão das novas? Tem um processo de renovação que é feito a cada 10, no caso de rádio, e a cada 15, no caso de TV. No processo de renovação, a gente avalia se a entidade que foi concedida a execução do serviço está executando conforme combinado pelo contrato assinado ou pelo termo de adesão assinado. Esses programas educativos de rádio e TV, eles têm uma abrangência nacional. Nós podemos falar mais ou menos em termos de números, qual seria essa abrangência? Em termos de municípios, por exemplo? Bom, mais ou menos 5% dos municípios, no caso de TV, e alguma coisa em torno de 20% dos municípios em termos de rádio educativo. São, ao todo, 200 outorgas de TV, e aí podem ser outorgas para o mesmo município, não há problema, e mais ou menos 460 outorgas de rádio já concedidas. E esses programas, a qualidade desses programas, essas novas regras também estão vinculadas à qualidade desses programas? Sim, por isso que a gente colocou na nova regra a necessidade de uma parceria formal com uma instituição de ensino médio superior, quando não for ela mesma que está executando o serviço. Fundações, por exemplo, podem executar o serviço educativo, mas para isso elas têm que estar vinculadas a uma instituição de ensino médio superior que prestará o apoio pedagógico. Então, alternativamente, pensando principalmente no interior do Brasil, que às vezes não tem escolas ou universidades que postam fazer esse apoio pedagógico, a gente colocou a possibilidade do município prestar o apoio pedagógico também. E é bom que a gente deixe claro para as pessoas que estão em casa, que às vezes não entendem o que são essas rádios e tv educativas, que na verdade, essas tvs e essas rádios, elas refletem bem o trabalho da comunidade, o que é feito naquela localidade e é feito por professores e universitários, não é isso mesmo? Isso, exatamente. Toda outorga tem uma necessidade, por lei, de ter elementos da localidade, do município onde é executada aquela outorga. Então, por isso que a outorga geralmente tem uma característica local, é otorgado tanto a tv quanto o rádio para o município, exatamente buscando que se recupere, que se traga da sociedade em que ela está incluída todos esses elementos naturais daquela localidade. Como foi a participação da população nessa, você falou que foi feita uma consulta pública? Como foi a participação e o que as pessoas mais pediram? Elas foram mais de 600 contribuições feitas pelo site ou feitas pelo site do Ministério ou por carta, nós aceitamos também contribuições escritas. A maioria das contribuições foram no que tange aos critérios estabelecidos para escolher quando tiver mais de um concorrente e todas elas foram aproveitadas e foram respondidas à sociedade. Foi muito boa a participação da sociedade. Obrigada, Emerval, pela sua participação no NBR Entrevistas. E hoje nós falamos sobre a concessão de novas outorgas de rádios e tvs educativas. E quem falou sobre esse assunto foi o diretor de outorga do Ministério das Comunicações, Emerval da Silva Júnior. Mais informações você pode acessar o site do Ministério, www.mc.gov.br. E essas e outras entrevistas podem ser vistas também pela internet, www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia. Esteja com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.